6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, assassinato no Vale do Aço, assusta moradores do bairro Todos os Santos, em Coronel Fabriciano. A vítima tentou fugir, mas não conseguiu escapar do atirador e efetuou 14 disparos de pistola 9mm. Tempo quente também na maior cidade do Vale do Mucuri, em Teoflotone, a dinâmica foi a mesma. Dois assassinos em uma moto tentaram fazer vingança com as próprias mãos. Vem com a gente saber como está a preparação para as eleições e também tirar algumas dúvidas com relação à transferência temporária e o seu local de votação. O E-Título pode ser instalado no seu telefone. Eu te conto os detalhes agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record